Teus olhos castanhos São a minha cruz Teus olhos castanhos De encantos tamanho São raios de luz Olhos azuis são ciúme E nada valem pra mim Olhos negros são queixumbres E uma tristeza sem fim Olhos verdes são traição São cruéis como punhais Olhos bons com o coração Os teus Castanhos leais Teus olhos castanhos De encantos tamanhos São pecados meus São estrelas fugentes E nada valem pra mim Olhos negros são queixumbres E uma tristeza sem fim Olhos verdes são traição São cruéis como punhais Olhos bons com o coração São os teus castanhos leais Doesn't saber o que o acabe É perra mais São ficado Olhos azuis são ciúme e nada valem para mim Olhos negros são peixumes e uma tristeza sem fim E olhos verdes são traição, são cruéis como cunhães Olhos bons com o coração os teus castanhos de ar